Bom, eu me chamo Flávio, eu tomo conta mais na parte da alegoria, faço o boi. Foi de 86, 87 pra cá que eu entrei no bloco do boi. Na verdade, tudo ali era o Seu Zé, né? O Seu Zé Américo foi um dos fundadores do bloco do boi. Agora nós fizemos o boneco do Seu Zé Américo. O nós é assim, é o povão. Coisa linda, você vê aquele povo correndo, grindo. Mauritano, coisa de doida, só quem tá lá no meio pra ver a farra. Tem todo ano, isso aí não pode fugir que é tradição já do bloco, é 80 anos. Tem um monte de bloco, então tem um monte que vai descer. Tem um monte de boi, antes de um só, boi, vaca, bezerro, tudo que você vai, todos tem gente. Porque, afinal de contas, o povo é o boi. Onde o boi vai, o povo vai atrás. O que eu quero ler de nós é o carnaval. Não é futebol, não é nada, é carnaval. Quem tá na rua, o boi pega. Tá no meio, tá no meio. Hoje a boca entorta, só e fecha. Coração bate na testa, a testa vai no chão e o bicho pega mesmo. A gente não perdoa não. Eu fui contra o corpo e bati. A gente bateu no fogão. A gente machuca tudo, mas a gente faz de coração. A gente não gosta de briga. A gente briga pelo carnaval. Tem que brigar por isso, manter essa cultura. Porque o folclore de Porto Ferreira é o boi. É a identidade de Porto Ferreira. Isso não existe um outro carnaval em qualquer outro lugar com o que nós fazemos aqui. Isso aqui é único. Então, se tirar o boi da rua, tá matando uma história de 80 anos. No final. Que desculpamAAM老éon. $&! Em 1998. toreta. Bolom. Em 2016. Em 2021. Em 2015. Obrigado.